O telefone da central de atendimento da NASA não para de tocar, o operador está suando de tanto estresse, ele mal tem tempo de atender o telefone e todas as mensagens recebidas dizem a mesma coisa, tem alguma coisa piscando na lua. De fato, centenas de milhares de astrônomos amadores estavam observando a lua naquela noite e de repente surgiu uma luz brilhante nela, é como se alguém tivesse acendido um poderoso holofote sobre sua superfície. Os cientistas começaram imediatamente a procurar uma explicação para o fenômeno. Primeiro, pensaram que se tratava apenas do brilho de um avião voando entre os observadores e a lua, mas nesse caso não teria sido visto simultaneamente por tantas pessoas de diferentes partes do mundo. Outra suspeita era os satélites Starlink. Teoricamente, um deles poderia ter pregado uma peça nos astrônomos amadores. Eles poderiam ter pensado que a pequena luz do satélite era um flash de luz na lua. Porém, mais uma vez, se tal satélite fosse ocupado, a luz não estaria estática, ela estaria se mexendo. Enquanto alguns cientistas continuaram à procura de uma resposta para esse mistério, outros decidiram investigar o fenômeno mais a fundo. Para isso, construíram um novo telescópio no norte de Sevilha, na Espanha. As condições de lá são bastante adequadas para se observar a lua. O telescópio tem duas câmeras controladas remotamente a partir de um campus na Alemanha. Se ambas as câmeras captarem qualquer fenômeno diferente sobre a superfície lunar, o telescópio será aproximado rapidamente dela para descobrir o que está acontecendo. Será necessária uma inteligência artificial avançada para fazer com que as câmeras consigam distinguir entre o fenômeno inexplicado na lua e a luz de um avião, de um satélite ou de um pequeno meteorito que possa entrar na atmosfera terrestre. Enquanto o telescópio está fazendo sua investigação, nós já temos uma teoria que pode explicar o surgimento desses flashes brilhantes e redondos sobre a superfície lunar. Vamos lá! A lua influencia as marés dos mares e oceanos da Terra com sua força gravitacional. Mas a Terra pode afetar a lua da mesma forma. Só que essa força será 32 vezes e meia mais forte. Enquanto a lua orbita a Terra, em determinado ponto ela pode ficar muito próxima do nosso planeta. Então, a força dessa interação ficará maior. A essa altura, as forças das marés podem fazer com que algumas fissuras na superfície da lua se abram, liberando o gás de seu interior. Um poderoso jato de gás levantará a poeira lunar consigo. E o que vemos como um flash brilhante com nossos telescópios é realmente apenas uma névoa de poeira que é redonda e também reflete a luz do Sol. Se for observada de uma certa distância, parece mesmo um flash. Quando a poeira sobe, achamos que está acontecendo uma pequena explosão. E esse flash vai sumindo aos poucos à medida que a poeira assenta. Essas coisas acontecem o tempo todo sobre a superfície lunar. Elas são chamadas de fenômenos lunares transitórios. E além de flashes lunares, muitas outras coisas místicas e bizarras já aconteceram lá. Lá atrás, no ano de 1178, cinco monges afirmaram ter visto a lua com o formato de um chifre começar a se dividir em duas. Naquele momento, fogo e faíscas começaram a sair da rachadura. Era como se um dragão estivesse cuspindo chamas. Em seguida, a lua começou a pulsar e depois voltou ao seu estado natural. Esse fenômeno se repetiu mais de dez vezes e as chamas tinham formatos diferentes a cada vez. Quando o pesadelo acabou, a lua ficou preta. Só no século XX é que os cientistas tentaram explicar o fenômeno. Havia a teoria de que um grande asteroide colidira com a lua na época. E que foi esse asteroide que criou a cratera de Giordano Bruno, que tem 22 quilômetros de largura. Mas nesse caso, milhões de toneladas de fragmentos do asteroide teriam atingido a Terra também. E aí, as pessoas teriam visto uma incrível chuva de meteoros. Ela teria sido muito brilhante. E as memórias desse fenômeno certamente estariam registradas em algum lugar. Mas isso não aconteceu. Agora, o fenômeno que os monges observaram parece questionável. Talvez eles tenham mesmo visto um asteroide cair. Só que ele estava caindo sobre a Terra. E eles acharam que a luz do meteorito em chamas fosse alguma coisa sinistra acontecendo na lua. Ou talvez os monges simplesmente imaginaram coisas. Não há testemunhas desse evento além deles. Outro fenômeno inusitado são as luzes azuis e vermelhas na lua. Elas podem ser vistas quando esse satélite está na fase minguante. E isso ocorre com mais frequência na cratera Aristarcus. Os flashes vêm e vão de forma super rápida. Parecem relâmpagos. Na verdade, é eletricidade. As forças da maré são responsáveis por isso também. Elas fazem um estresse mecânico se acumular nas rochas. Isso pode produzir um campo elétrico, que cria os flashes azuis que deixaram muitos astrônomos amadores boquiabertos. Pode haver também explosões estelares na lua. Elas são causadas por meteoritos que caem sobre a superfície. A lua não tem atmosfera, então os asteroides que se aproximam dela não se incendeiam. Por terem muito peso e velocidade, eles causam uma explosão no impacto. E aqui da Terra, vemos isso como uma explosão estelar. Por exemplo, em 13 de maio de 1972, houve um impacto de meteorito de mil toneladas de TNT perto do local onde a Apolo 14 pousou. Se tivéssemos vivido muito antes, poderíamos ter presenciado constantes flashes brilhantes sobre a superfície da lua. Todas as crateras de lá foram formadas por ataques de meteoros desse tipo. Então imagine um monte de fogos e artifícios que havia anos atrás. E muitos desses meteoritos foram úteis. Eles trouxeram água. Sim, existe água na lua. A NASA confirmou esse fato após alguns estudos com o telescópio SOFIA. Ele foi montado sobre um avião e as observações foram feitas na atmosfera superior da Terra. Nessa altitude, o ar seco permitiu que o telescópio visse até os menores detalhes. A água provavelmente estava dentro das crateras nos polos lunares. Esses lugares jamais viram luz e a água pode ter ficado presa em forma de gelo. Mas o telescópio SOFIA encontrou água sobre a superfície iluminada da lua. Claro, são apenas moléculas de H2O que estão presentes nas camadas de poeira, mas já é alguma coisa. Se conseguíssemos juntar toda essa água, daria muito pouco. Em comparação, a quantidade de água que existe no deserto do Saara é cerca de 100 vezes maior do que a que encontramos na lua. Mas um fenômeno ainda mais inusitado está acontecendo lá agora. A lua está enferrujando. Sim, igual um pedaço de metal velho. Para a ferrugem surgir, precisamos de ferro, água e oxigênio. O solo lunar tem ferro suficiente. E como já sabemos, existe água lá também. A última peça desse quebra-cabeça é o oxigênio. Todos sabem que não tem atmosfera na lua e que por isso não conseguimos respirar lá. Mas mesmo assim, o oxigênio está presente. O vento solar é que levou ele para lá. O vento da nossa estrela quente se move a uma velocidade extremamente alta. Ele raspa o oxigênio das partes superiores da nossa atmosfera e o carrega para longe. E em algum momento, o vento com moléculas de oxigênio chega à lua. Tcharam! Todos os ingredientes para a corrosão estão lá. E o minério de ferro da superfície lunar começa a ter um tom avermelhado. Se esse processo durar muito, em um futuro distante, a lua ficará parecida com Marte. Ela terá uma cor laranja avermelhada. Sim, a cor característica de Marte surgiu exatamente a partir da corrosão, que começou lá milhares e milhares de anos atrás, quando esse planeta ainda tinha rios e mares com água e uma atmosfera com oxigênio. Outros objetos estranhos que podem ser vistos na lua foram deixados lá por humanos. Entre os anos de 1969 e 1972, 12 pessoas visitaram o satélite como parte do programa Apolo. Ao todo, há seis locais de pouso onde os astronautas deixaram um monte de coisas para trás. Além de algumas dúzias de satélites e espaçonaves que caíram ou pousaram suavemente sobre a lua, há um rover lunar, algumas bandeiras dos Estados Unidos, uma foto de família de um dos astronautas e até três bolas de golfe. E as primeiras duas pessoas que estiveram na lua deixaram uma pilha de coisas para trás. Quando estavam prestes a voltar para casa, elas pegaram um monte de amostras de solo e rochas para levar. E para carregar tudo isso, tiveram que se livrar de tudo o que não era essencial para embarcar no módulo lunar. A câmera de TV, a coleção de ferramentas, o equipamento científico e até braços de poltronas. Os astronautas ficaram fora do módulo lunar durante oito minutos e jogaram fora um monte de objetos desnecessários. Se juntássemos todos eles, mais os destroços que foram deixados pelos doze astronautas e os colocássemos sobre uma balança, seu peso somaria 199 toneladas. Isso equivale a três tanques blindados ou três aviões comerciais grandes. É estranho, mas é verdade. Você pisa na superfície da lua. É incomum. Você definitivamente se sente mais leve aqui e é mais fácil andar. Você decide levar a sério aquela sua ideia obsessiva, dar pulos no satélite natural da Terra. E, apesar de seu traje espacial volumoso, você literalmente voa no ar. Uau! De qualquer forma, você continua sua caminhada na superfície da lua quando sente algo estranho. O chão sob seus pés está... tremendo? Parece que um terremoto acabou de começar na lua, mas é simplesmente impossível. Ou é possível? Surpreendentemente, sua intuição não te decepcionou desta vez. Lunamotos existem! Na verdade, existem quatro tipos de lunamotos que são fortes o suficiente para serem detectados a uma grande distância. Há terremotos lunares profundos ocorrendo a mais de 690 quilômetros abaixo da superfície. Depois, há impactos de meteoroides. Terremotos ocorrem quando a crosta lunar se expande. Acontece quando o sol da manhã ilumina nosso satélite após uma noite lunar de congelamento profundo de duas semanas. E também há lunamotos mais superficiais. Eles são os únicos semelhantes aos terremotos em nosso planeta. Lunamotos rasos acontecem de 19 a 30 quilômetros abaixo da superfície. E eles são os mais poderosos e perigosos. Entre 1972 e 1977, a rede sísmica Apolo registrou 28 desses lunamotos, e alguns deles mediram mais de 5 na escala Richter. Na Terra, um terremoto assim é forte o suficiente para quebrar paredes e mover móveis pesados. Além disso, lunamotos superficiais são muito duradouros em comparação com terremotos. Uma vez que começam, podem continuar por até 10 minutos. Quanto ao terremoto médio, ele normalmente continua por 10 a 30 segundos. Os cientistas ainda não têm certeza do que causa os lunamotos superficiais e nem mesmo onde exatamente eles ocorrem. Uma das teorias é que os lunamotos acontecem nas bordas de grandes crateras relativamente jovens, que provavelmente caem de tempos em tempos. Curiosamente, a Lua e a Terra não são os únicos lugares onde ocorrem terremotos. Os cientistas também registraram terremotos, tremores, vibrações e abalos em outras regiões do nosso sistema solar. Vejamos Mercúrio, por exemplo. Alguns anos atrás, os cientistas descobriram que esse planeta estava encolhendo. E é por isso que parece ser tectonicamente ativo. Vênus é um quebra-cabeça tectônico para especialistas. No entanto, Vênus não tem placas tectônicas, e pode nunca ter tido. Mas sua superfície tem dobras e falhas e parece ter placas tectônicas. Por outro lado, isso pode ter surgido devido a outros processos, como atividade vulcânica. Mas, embora não tenhamos observado nenhum Vênus-moto, os cientistas acreditam que podem detectá-los, pois suas vibrações parecem ondular na espessa atmosfera do planeta. Agora vejamos Marte. Sabemos com certeza que esse planeta é sismicamente ativo. O módulo de pouso da NASA colocou um sismômetro na superfície do planeta vermelho, e em 2019 conseguiu medir o primeiro terremoto ali. Depois disso, o Lander continuou a registrar terremotos. Mas eles eram tão fracos, que se acontecessem em nosso planeta, seriam completamente cobertos pelo ruído de fundo dos oceanos da Terra. Mas um corpo espacial não precisa ser um planeta completo para ter uma placa tectônica ativa. Vamos ver Plutão. Esse planeta anão é geologicamente ativo no momento. Em 2014, a espaçonave New Horizons da NASA estava voando pelo sistema de Plutão, quando registrou características geológicas complexas. Os cientistas concluíram que Plutão pode ter terremotos, ou devo chamá-los de plutomotos, quando seu oceano de água líquida congela e derrete sobre a crosta gelada do planeta anão. As luas de Júpiter, Europa e Io, assim como as luas de Saturno, Titã e Encélodo, também são geologicamente ativas, apesar de seu pequeno tamanho. Suas características variam de vulcões e plumas de água a potenciais oceanos subterrâneos. Agora, aposto que você não conhece estes fatos interessantes sobre os terremotos que ocorrem em nosso planeta. Há um lugar na Terra onde ocorrem 90% de todos os terremotos. É o chamado Anel de Fogo, que se estende ao redor do Oceano Pacífico, da Nova Zelândia até a América do Sul. Hum, parece mais uma ferradura. De qualquer forma, os especialistas afirmam que esses inúmeros terremotos são causados pela abundância de vulcões naquela região e pelo movimento constante das placas tectônicas. Cerca de meio milhão de terremotos acontecem na Terra todos os anos, mas muitos deles ocorrem muito, muito profundamente na crosta terrestre. E apenas equipamentos especiais podem detectá-los. Sentimos cerca de 20% dos terremotos, e apenas 100 deles causam danos. O maior terremoto registrado ocorreu no Chile em maio de 1960. Foi de magnitude 9,5 na escala Richter. Realmente devastador. Durante o terremoto, sismógrafos detectaram e registraram ondas sísmicas que viajaram por todo o mundo. Elas sacudiram o planeta por muitos dias. Quanto ao terremoto mais forte que ocorreu nos Estados Unidos, ele foi de 9,2 e aconteceu no Alasca. A propósito, o Alasca, ao lado da Califórnia, é o estado mais propenso a terremotos nos Estados Unidos e uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo. Um terremoto de magnitude 7 ocorre lá quase todos os anos. Um mega terremoto pode realmente encurtar a duração de um dia para todo o planeta. A NASA afirma que terremotos realmente grandes podem mudar o eixo do nosso planeta e, assim, alterar a duração do dia. Obviamente, você não notará, pois essa alteração é medida em microsegundos. E um microsegundo é um milionésimo de segundo. Os cientistas acham que o terremoto de 9,1 Sumatra, ocorrido em 2004, encurtou o dia em 6,8 microsegundos. Nem mesmo os melhores especialistas podem prever um terremoto. Isso ocorre principalmente porque os mecanismos que desencadeiam terremotos são muito profundos no subsolo. Mas hoje em dia, as pessoas aprenderam a calcular um período de tempo mais preciso para a ocorrência de um terremoto. Os terremotos podem ser desencadeados por erupções vulcânicas, ou, digamos, impactos de meteoros. Mas a maioria deles é causada pelos movimentos das placas tectônicas do nosso planeta. A superfície da Terra tem de 15 a 20 placas tectônicas em constante movimento. A pressão aumenta quando elas se deslocam, e isso pode fazer com que a crosta do nosso planeta se rompa. São Francisco está se movendo em direção a Los Angeles neste exato momento. A velocidade de seu movimento é de cerca de 5 centímetros por ano. Isso é tão rápido quanto o crescimento das suas unhas, e está acontecendo porque os dois lados da falha de San Andreas, uma falha continental que se estende por 1.200 quilômetros pela Califórnia, estão passando um pelo outro. Assim, em vários milhões de anos, Los Angeles e São Francisco serão cidades vizinhas. Lagos, lagoas e canais ficam um pouco mais quentes e começam a cheirar mal antes de um terremoto. Isso acontece porque gases são liberados quando as placas tectônicas se deslocam. A maioria dos animais sente esses sinais e muda de comportamento. Por exemplo, os cientistas notaram sapos desaparecendo completamente antes de um terremoto na Itália em 2009, mas assim que o desastre natural acabou, eles voltaram. Mesmo após o término de um terremoto, você ainda poderá ver água espirrando na sua piscina. Não há necessidade de se preocupar. Esse é um fenômeno chamado seixe. A água pode continuar espirrando por horas após o término do terremoto. Por exemplo, a piscina da Universidade do Arizona perdeu um pouco de água de um seixe causado por um terremoto no México, que ocorreu a 1.930 quilômetros de distância. Em 27 de fevereiro de 2010, um grande terremoto começou no Chile. Mediu 8,8 na escala Richter. Como resultado, a crosta terrestre naquela região se rasgou de forma tão dramática que uma cidade chamada Concepción se moveu 3 metros para o oeste. Outro terremoto resultou na montanha mais alta do mundo, o Everest, encolhendo 2,5 centímetros. Aconteceu em 2015, quando um terremoto de magnitude 7,5 fez com que várias montanhas do Himalaia diminuíssem de tamanho. Os japoneses costumavam acreditar que os terremotos eram causados por Namasu, um bagre gigante que vivia submerso na lama sob as ilhas japonesas. O peixe se debatia, causando atividade sísmica. Quanto aos gregos antigos, eles tinham certeza de que uma poderosa divindade do mar, Poseidon, produzia terremotos ao bater seu tridente contra a Terra quando estava com raiva. Segundo a mitologia hindu, oito elefantes mantêm a Terra no lugar. Eles se equilibram nas costas de uma tartaruga gigantesca, de pé sobre as espirais de uma cobra ainda maior. E toda vez que qualquer um desses animais... Um certo dia, cerca de oito bilhões de habitantes no planeta Terra ficaram sabendo da mesma notícia terrível. Alguns viram na TV, outros ouviram ao telefone enquanto navegavam pelas mídias sociais ou ouviam música. Alguns testemunharam essa notícia em um sonho enquanto dormiam. A voz de alguém falou em todos os idiomas para garantir que todos entendessem. Tenho boas e más notícias para você. Vamos começar com as más notícias. Todos vocês são personagens de vídeos do YouTube em que seu planeta entra em uma situação em que a Lua quebra ao meio. Para o público, será uma história hipotética. Mas para você, esses eventos se tornarão realidade. A boa notícia é que... Eu estava brincando. Não há boas notícias. Mas não se preocupe. O apocalipse não começará no seu planeta. Talvez só de leve. Tenha um bom dia. A princípio, toda a população entrou em pânico. Então, alguns dias depois, todos se acalmaram. Talvez tenha sido uma alucinação em massa e a Lua ficará bem? Mas neste momento, os cientistas descobriram o perigo. Um meteorito colossal está voando em nossa direção das profundezas distantes do espaço. Este meteorito é super rápido e bastante plano, mas tem bordas afiadas. Felizmente, ele não vai colidir com a Terra por alguns milhares de quilômetros. Mas a Lua não terá tanta sorte. Um meteorito voa através do único satélite natural da nossa Terra, atingindo-o bem no meio. Então, ele passa pela Lua, passa pelo nosso planeta e voa para um espaço distante. Neste momento, nem todas as pessoas conseguem tirar os olhos da Lua. O meteorito a corta perfeitamente ao meio. Gentilmente, claramente, de forma indolor. Então, o que devemos fazer agora? A Terra sobreviverá a isso? O nosso satélite se divide em duas partes iguais. Mas, felizmente, elas não voam uma para longe da outra. A grande gravidade da Lua as atrai de volta como um imã. Os cientistas têm certeza de que as partes se conectarão em alguns bilhões de anos e a Lua se tornará a mesma que costumava ser. Mas o mais legal é que as pessoas não sentirão nenhuma mudança. Todos ao redor do mundo celebrarão esta boa notícia. A voz estava errada. Mas, então, surge outro problema. Um enorme meteorito na forma de um sapato está voando do espaço mais profundo em nossa direção. Ele entra em nosso sistema solar e se aproxima da Terra em alta velocidade. A bota espacial atinge metade da Lua e depois voa para longe. Agora, a Lua está definitivamente se dividindo em duas partes. A primeira metade permanece no mesmo lugar. A segunda está voando em nossa direção. Uma pequena chuva de meteoros começa na Terra por causa da queda dos fragmentos lunares. Mas isso não é tão ruim. A maioria dessas rochas está queimando na atmosfera. Mas quase toda a metade separada está desmoronando ao redor da órbita do nosso planeta, formando um cinto de rocha. Agora, a Terra é como Saturno. Fragmentos rotativos destroem parte de nossos satélites artificiais. A comunicação e a internet funcionam de forma inconsistente. As pessoas levam alguns anos para restaurar uma conexão estável. A Estação Espacial Internacional não existe mais. Felizmente, todos os astronautas conseguiram retornar à Terra antes que a metade da Lua os atingisse. Então, as rochas lunares estão voando ao redor do planeta e as pessoas veem metade da Lua no céu. A vida não muda muito nos primeiros dias. Mas aqueles que vivem na costa dos mares e oceanos percebem as consequências. A Lua costumava influenciar as marés. Voava ao redor da Terra e fazia com que os oceanos tomassem uma forma oval. Havia marés no lado onde a Lua estava mais próxima. Havia refluxos no lado oposto. Mas agora esse cronograma está alterado. Uma Lua pela metade atrai menos água. Sim, a Lua perdeu metade do seu peso e começou a se aproximar da Terra. A sua força gravitacional, no entanto, se tornou mais fraca. Aves marinhas, muitas espécies de peixes, tartarugas marinhas e outros animais costeiros podem não sobreviver a essas mudanças. Seus instintos naturais associados à Lua os ajudaram a determinar o momento de obter comida, de reprodução e de voar para o Sul. Por exemplo, pequenas tartarugas esperam uma maré forte pela manhã. Elas correm para a água, mas a água não as alcança. As tartarugas não conseguem se esconder no oceano a tempo e se tornam um jantar de gaivotas. Os caranguejos não conseguem botar ovos porque a maré começou mais cedo do que o habitual. Lobos enlouquecem na floresta. Eles uivam alto todas as noites e não conseguem parar. Todo mundo natural não consegue entender o que está acontecendo. O corpo humano também está sentindo algum desconforto. Muitas pessoas têm pressão arterial baixa e alta e algumas sentem fortes dores de cabeça. Metade da Lua muda todo o ecossistema do planeta. Adaptar-se às novas condições levará várias dezenas, talvez centenas de anos. Algumas semanas se passam e as pessoas percebem que os dias agora são mais curtos. A Lua sempre retardou a rotação da Terra, fazendo um dia durar 24 horas. A Terra está girando mais rápido agora. A noite e amanhã chegam mais cedo do que todos estão acostumados. A velocidade de rotação do nosso planeta aumentou, reduzindo para 15 o número de horas por dia. As pessoas sofrem de insônia ou sono excessivo. O corpo precisa de tempo para se acostumar com isso. Os cronogramas de trabalho estão mudando em todo o mundo. Anteriormente, as pessoas chegavam ao escritório às 9 horas e saíam às 18 horas. Agora elas chegam às 7 horas e saem às 14. O tempo de sono ficou mais curto e as pessoas estão muito tristes por causa disso. O progresso diminui devido ao curto tempo de trabalho. As tecnologias do futuro estão agora de 20 a 30 anos atrasadas. O pagamento por hora permanece o mesmo. Então, os chefes agora pagam menos por menos horas de trabalho. A Lua inteira estabiliza o tempo e o clima do planeta. Olhe para Marte. Tem duas pequenas luas. Elas giram rapidamente em torno dele e balançam Marte em torno de seu eixo. Como resultado, ventos fortes, tempestades de areia e temporais geralmente acontecem no planeta vermelho. Agora, a metade da Lua que se aproximou de nós tira a Terra da sua rotação estável. Isso muda as temperaturas sazonais no mundo. Fica ainda mais quente em lugares quentes e tempestades de neve acontecem em regiões frias. Chuvas fortes e curtas em vez de tempo ensolarado. Uma brisa típica pode se transformar em um furacão e pequenas ondas em um tsunami. As estações estão mudando mais rapidamente agora. Os invernos são mais frios e os verões são mais quentes. Alterar a rotação do planeta afeta o campo magnético da Terra. Como os sistemas de bússola e navegação estão instáveis agora, precisamos recalcular onde estão o norte e o sul. Os pássaros não conseguem voar para o sul para esperar o inverno, já que não sabem em que direção voar. Sua bússola interna não está funcionando. Várias centenas de anos se passaram. As pessoas estão totalmente acostumadas com as novas condições na Terra. Novas espécies de animais e peixes apareceram. Os pássaros podem navegar pelo céu com o auxílio da Lua novamente. A economia do planeta foi restaurada. Os salários por hora se tornaram mais altos. As pessoas agora dormem o suficiente, de 5 a 6 horas por dia, e trabalham por 4 a 5 horas. A redução do dia e da noite também afetou a indústria do entretenimento. Os filmes agora duram uma hora. Um episódio típico de algum seriado dura 30 minutos. A vida fica mais rápida. Uma pessoa comum agora vive até os 96 anos de idade. Na verdade, a passagem do tempo não mudou nada. Seu cálculo, sim. Vários milhares de anos se passaram. As pessoas parecem diferentes. Agora, ela...